Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu peguei o dia, hoje é domingo. Nós tivemos ensaio e aula de manhã, menina, porque a vida, ela, a vida tá no gás. Então, agora, tarde, a gente tá livre, graças a Deus, porque eu preciso pintar as minhas sapatilhas de ponta. Eu precisei comprar sapatilha, porque a gente vai dançar em vários lugares agora. E eu tô com duas sapatilhas aí, só que elas são um rosa, menina, mas é um rosa sim, é um rosa de verdade, entendeu? É um rosa, não sei se dá pra ver pela câmera, mas é um rosa com força, com convicção, com verdade esse rosa aqui. E eu preciso pintar, porque pra palco, esse rosa não fica legal, gente. Ainda mais que eu vou usar uma meia calça salmão, então eu vou pintar ela. Eu nunca pintei ponta e com medo de fazer merda na ponta que eu vou ter que usar, Eu pedi a ajuda do meu partner lindo, maravilhoso, o Henry, porque ele já fez essas coisas. Ele mandou tudo disparando a way, de costura, de ponta, sabe? Mais de ponta do que a menina. É incrível isso. Então, eu pedi a ajuda dele pra pintar essas pontas aqui, tem mais um par. Então, a gente vai fazer isso agora. E eu decidi gravar pra vocês, porque muita gente me pergunta como pintar a ponta, ou como tampar a sujeira de ponta. Eu acho que é a melhor opção, em vez de lavar, meter o negócio lá, arrancar tudo certinho da ponta. Eu acho que é um método menos agressivo com a ponta, você pintar pra tampar a sujeira também. Eu vou pintar por conta da cor mesmo, mas eu acho que serve, é válido pra quem quer esconder a sujeira também. Então, vamos lá! Meninas, hoje a gente tá aqui com o Henry. E ele vai ajudar a gente, porque eu não sei de nada desse Paranauê. Primeiro, a gente tem que falar o que vai usar. A gente vai usar uma base, e vamos usar nugget. Pra quem tiver dúvida, é esse nugget aqui que a gente tá usando, tá? Branco. E a base é qualquer base que você tiver, de preferência da sua cor de pele. Isso aqui tá todo cagado, tá gente? Vocês não me enganam que é base velha. Se você tiver alguma base velha em casa que você não usa mais, é legal. Pra usar pra isso. Então a gente vai primeiro pintar a ponta de branco. Não. Vai misturar o nugget com a base. Vai misturar o nugget com a base. Muito esperta. E vamos pintar. Tenta não deixar o elástico da sapatilha tudo enrugado, porque isso depois que você coloca no pé fica feio. Fica cheio de marca. Então tem que deixar bem esticadinha, o máximo possível. Gente, se vocês puderem comprar aquelas bases bem baratinhas, é a melhor pra fazer, sabe? Porque fica, não sei, a textura fica bem leve, bem tranquila, não fica nada pesado. Não é necessário comprar uma base cara também pra fazer isso. Gente, é outra coisa. Sempre tenta deixar na mesma linha, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Não fica fazendo vários rabiscos porque fica bem feio. O importante, o mais importante de tudo isso, não é mudar a sapatilha de cor, e sim tirar esse brilho dela, porque no palco muda muito e fica bem feio. E depende também, né? Se você for dançar sem meia calça, aí você pega a cor da base, o tom mais próximo da sua pele. Mas no caso da Brenda, que ela vai dançar com uma meia calça salmão, a gente vai tentar deixar mais parecido com uma meia calça, tá? Tinha outra coisa aqui pra explicar. Vocês estão vendo que aqui tá literalmente fosfo, né? E aqui tá o corinho da sapatilha normal, aqui atrás também. Isso vai da bailarina. Se ela quiser pintar aqui e pintar aqui atrás, tudo bem. Se ela não quiser, ela não pinta. Tá? Eu vou pintar pra vocês verem como fica. Mas fica bem mais bonita e fica uma coisa inteira. Eu vou pintar aqui. Luvinha, gente, mostra aí. Oh, meu Deus. Quem é mais da frescura, usa uma luvinha. Gente, barulhinha que barulhinha tem que sentir a sapatilha, sabe? Tem que passar por isso. Tem que aceitar que a vida é assim. Muito bem, a gente acabou. Agora vai deixar secar. E aí amanhã eu mostro como que ficou pra vocês bem certinho, tá? Muito obrigada, minha coisa linda. Gente, é isso. Esse é o resultado final da sapatilha. Eu acredito que a gente não mudou tanto a cor, né? O tom da sapatilha. A gente não pôs tanta base. Mas o fato da gente já ter tirado o brilho dela, deu uma boa amenizada no rosa, no pink, que eu tinha falado pra vocês. E eu gostei muito do resultado final. Ficou com uma cara de profissional, assim, sabe? E é isso. Se inscreve no canal, curte esse vídeo. Não deixe de comentar ali embaixo, tá? Um beijo pra vocês e tchau. Até o próximo vídeo.